Oi pessoal, tudo bom? Vídeo de abertura de caixa do Avon e nós estamos na campanha 10-2022. Quer ver tudo que veio no meu pedido dessa vez? Vem comigo! Pedidão do Avon, 647 reais. Gente, deu coisa aqui nesse pedido, viu? O que aconteceu nesse pedido? Eu tive muito pedido na moda em casa, coisa que nunca acontece comigo. É incrível, tipo, o povo pede mais produtos de beleza, não pede moda em casa. E aí acabou que teve muita coisa e vieram duas caixas grandes e tem muita coisa interessante pra mostrar pra vocês aqui, que é até legal a gente ver, né, quando chega, porque vai que a gente quer pedir alguma coisa na moda em casa, a gente não sabe exatamente como que é. O primeiro item que eu venho mostrar pra vocês é o seca-salada. Ele é um item que não é extremamente grande, estão conseguindo ver bem aí, né? Gira super bem, gente. Olha. Ó. E olha, se você não tem um item desse, você tem que comprar, porque pra você que faz a sua saladinha em casa, faz a sua dietinha, gente, você seca a salada aqui, centrifuga a salada, ela dura a semana inteira na geladeira bonitinha, verdinha, super saudável. Compre esse item, que isso aqui é investimento pra sua qualidade de vida, pra você comer sua saladinha sempre fresquinha, viu? Pedido de cliente, um trem desse de fazer hambúrguer da Masterchef. Gente, isso aqui é bom demais, viu? Quem não tem ainda, compra um trem desse, que isso aqui funciona de verdade, tá? Ele vem com vários acessórios, inclusive se você quiser fazer o hambúrguer recheado, você pode fazer usando ele, porque ele vem com um acessório que você deixa o buraquinho do recheio, sabe? Mas se você não quiser fazer o hambúrguer recheado, ainda assim, super dá certo. Dá pra fazer o hambúrguer normal, porque eu uso, eu tenho, aprovo. Maravilhoso. Um pote desse de arroz, ele é pra até 3 litros, né? Alguma coisa assim, 3.8 litros, tá? Então, eu acho que aqui não cabe um, não, não cabe um pacote de arroz fechado aqui nele, não, tá bom, gente? Mas, assim, né? Enfim, lindo. A minha irmã, meu Deus, quando ela assistir esse vídeo, ela vai ficar louca. Porque ela tá apaixonada por esse kit aqui dos rose gold, né? Mas, enfim. Pedido de cliente, uma máscara dessa de dormir, da linha dos cactos. E bem fofinha, né? Achei um charme. Pedi a nova paleta pra criar vídeo aqui pra vocês. Essa maquiagem linda vai essa semana lá pro feed. Não é dessa paleta, tá? Essa maquiagem de outra paleta, vocês vão ver. No domingo, vai sair o tutorial dessa maquiagem junto com testando produtos de uma linha de maquiagem que todo mundo ama, tá? Que não é a vontade. Deixa aqui embaixo nos comentários qual linha de maquiagem você acha que é. E vamos olhar essa paleta pessoalmente, né? Porque eu gostei do aspecto dela lá. Ela vem com a caixinha bonitinha, igual todas as outras. Rose Days. Rose... Rose Days. Gente, que nomezinho chato. Ela vem com o plastiquinho de proteção, né? Aquele plastiquinho de sempre. Sem espelho, né? Porque a Avon ainda... Ninguém explica a Avon. E essas são as cores. Olhem aí. E eu quero fazer maquiagem com ela, gente. Quero meter o dedo. Vamos ver esse primeiro tom. Que lindo! Ele é meio marmorizado, né? Olha só. Fica um aspecto lindo, 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 lindo. Um lilásinho. Esse roxinho... Roxinho não, né? É tipo um rosinha. É bem suave, gente. É todo em tons mais pastéis. Eu quero ver o que eu vou fazer com isso. Os tons de brilho eu vou usar bastante. Esse tom de brilho aqui de baixo, ó... Ele tem um reflexo dourado, coisa mais linda. Deixa eu passar ele aqui. Eu gostei. Ai, que lindinho! Mas, enfim... Muito clarinho, né? A gente vai ter que usar uma corzinha de fundo aí, não sei, né? Pra poder dar um efeito. E essa daqui vai dar uma dó, né? De meter o dedo. Olha só como é linda. Ai, toda de florzinha. Muito linda a pegadinha da paleta. As outras eu acho que eu não vou comprar, tá? Já vou avisando, porque tá caras essas paletinhas do Avon. Eu vou trazer essa daqui pra mostrar a pigmentação, a qualidade pra vocês. Mas verde, gente... A outra que é verde, né? Essa que tá na foto aqui. É uma cor que eu não uso. E a outra eu tenho muitas... Nessas tonalidades dessa pegada dos corais também, tá? Então, acaba que pra mim é meio que... Pra que que eu vou ter mais uma? Pedido de cliente, dois kits desse de potinho, gente, lindos pra fazer de tempero, né? Só não compro pra mim, porque minhas coisas de cozinha é tudo vermelha. Aí eu não quero nada colorido, eu quero tudo em vermelho. Pedido de cliente, um kitzinho desse pra fazer churros. Nunca usei, gente. Alguém já usou esses negocinhos assim, de fazer churros? Funciona? Eu não lembro pra que que ela pediu, mas se eu não me engano, não era pra fazer churros. Era pra outra coisa, mas... Pedido de cliente também, o potinho de açúcar da linha Rose Gold. Esse eu acho que cabe um quilinho de açúcar aqui, viu? Pedido de cliente também, o potinho de café. Eles são... O café é um pouquinho menorzinho, mas é pouca coisa, tá? E ele tem a cor igual, pelo que eu tô vendo aqui. Eu acho que é a mesma cor, tá? São muito lindinhos, gente. Eles são metalizados mesmo, olha. Pedido de cliente, um kit desse pra pão de forma e pra torradinha, né? Esse kit tava com precinho especial lá, mas em conta. E gostei bastante, ele é lindo, gente. Gostei mesmo. Pedido de cliente, um potinho desse de doces, biscoitos e guloseimas. Ai, lindo, né, gente? Essa linha dos cactos tá uma fofura, arrasando, gente. Muito fofinho. Pedido de cliente, um potinho desse do Mickey. É pra uma cliente adulta, mas ela vai levar uns snacks, algumas coisinhas dentro do potinho. E ele é super versátil, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente não tem que ter idade pra usar o negócio. Se você gostou, vai lá e compra, seja feliz. Junto com aquele potinho do Mickey, veio de brinde esses talherezinhos aqui. Eu não sei se ela vai querer ficar, se ela não quiser ficar, eu fico. Pedido de cliente, dois saquinhos desse de lavar roupas delicadas na máquina. Só fala que é de poliéster, né, que é um tecido sintético. Mas, enfim, gostei, interessante. Pedido de cliente, três desse descascador, né, de legumes. Ele é assim, cor de rosinha. Bem fofinho, né? Se fosse vermelho, eu pegava um pedido de cliente, uma lixa dessa para os pés, dessa grandona. Olha o tamanho que ela é, gente. Ela é bem grande mesmo, você pode abraçar a mão assim e lixar o calcanhar. Bem boa. Mas se você usar segurando assim, você tem que tomar cuidado, porque senão ela pode quebrar, tá? Porque olha o tamanho dela em comparação com o tamanho da alça. Então, pode quebrar, toma cuidado. O brinde da PIVI dessa campanha foi esse musk titânion, que é aquele água de cheiro mesmo, que não tem borrifador, tá? Desse tipo aqui. E eu achei ele cheiroso. Achei ele bem cheiro de homem. Bem gostoso. Pedido de cliente, esse sabonete aqui facial e os dois gel secativo de espinhas. Muito bom esse gel, viu? Ele deixa geladinho onde você aplica assim na área, sabe? E ele ajuda mesmo a secar a espinha. Pedido de cliente, 3 Renew na cor média, daquele, com cor, sabe? Fator 50. E eu vendo bem nesse produto. Quando ele tá na promoção, o pessoal sempre pergunta, sabe? Pedi pra mim que depois de um ano, meu acabou, meu sérum de vitamina C. E, gente, eu não consigo viver mais sem esse bichinho. Estou sentindo muita falta dele. E aí, tinha o kit, né? Na revista da revendedora, que vinha com o sabonete gel de limpeza facial também. Caixinha bem bonitinha. E agora o produto vem nessa embalagem de vidro transparente, que eu acho errado, porque a vitamina C, ela é uma vitamina que, ela é muito, ela oxida muito fácil. Então, ele não deveria pegar luz, né? Acho que eu vou ter que guardar dentro da caixa. Mas, enfim. Gente, esse produto é maravilhoso. Eu amo. Eu amo a vitamina C do Avon. Pedi pra mim, estava no Outlet, um Surreal Garden desodorante e um toque de amor. Fiquei curiosa com o cheiro desse toque de amor, gente. Porque não gostei. Mas, enfim. Pra usar na axila, tá bom. E o Surreal Garden, que eu amo. Hum, devia ter pedido os dois. Desse o Surreal Garden. Que delícia que é esse Surreal Garden, gente. Tomara que não tirem esse perfume de linha, né? O desodorante, pelo jeito, vai sair de circulação, mas tomara que o perfume mesmo não saia. Porque um dia eu ainda vou ter um Surreal Garden pra chamar de meu. Pedido de cliente, um Luisa Brunet Radiance. Esse perfume é incrível, maravilhoso, perfeito. Muito princesinha. Pedido de cliente, muitos batons. Teve dessa linha hashtag queridinho, o nude do dia, o vermelho ícone e o rosinha raso, da linha queridinho. E dessa linha aqui, Delicious Matte, veio cupcake e o red velvet. Pedido de cliente, uma máscara nova dessa de cílios. E, gente, eu acho que essa máscara aqui, eu não vou trazer vídeo dela. Porque eu tô cheia de máscara de cílios aí, é só eu que uso. Então, se eu comprar mais uma, gente, eu posso até testar, eu posso até batalhar, trazer resenha. Mas é uma coisa que eu ainda vou ficar acumulando mais máscara de cílios aí. Então, eu prefiro não trazer, esperar vir uma novidade, novidade mesmo. Também não gostei do aplicador desse produto. Eu vi nas fotos, não curti o aplicador, eu prefiro aplicadores de silicone. Então, se ele tivesse um grande diferencial, um aplicador top, eu trazia, assim, com prazer. Mas não vi tanto diferencial de mercado, assim, nela. Então, não. As cores novas dos batons matte da linha Colortrend. O Cocada e o Café, tá? Eu vou fazer vídeo, são quatro cores nessa linha Chocolate, né? Deixa eu ver se a embalagem... Eu acho que não, a embalagem veio a mesma coisa. Eles tinham colocado a foto, né, das meninas, como se tivesse com uma embalagem temática, alguma coisa assim. Mas não veio nada temático, não. Ó, esse aqui é o Café, bem escurão. O Cocada é assim, já não gostei da cor. Eu vou ficar com boca de pressão baixa com ele. Vou ter que misturar. Talvez a mistura dos dois vai dar melhor, mas assim, só ele sozinho e tem coordenada. Bom, pra quem gosta de batom nude bem clarinho, é ótimo que eu vou saber indicar uma cor, né? Pedido de cliente, um lápis na cor preto intenso, daquele lápis que vem com um ladinho pra esfumar, sabe? Pedido de cliente, uma loção tônica da linha Clear Skin, que é boa, muito boa. Eu gosto, tô usando e tô gostando. E um pedido de cliente, que é esse hidratante da linha de pés extra secos. Bom também, muito bom. E aí eu pedi do Outlet mais um delineador colorido, porque eu não tenho paz. Agora veio o Turquesa. Ele é assim. Ai, meu Deus! Deixa eu dar uma agitadinha, né, porque esse tipo de delineador precisa agitar pra usar. Ó, essa é a cor dele. Ai, eu amei! Eu amei! Aí eu pedi as novas cores da linha Progel, alguns são edição limitada, alguns vão ficar. E eu vou mostrar todas essas cores em vídeo pra vocês, tá bom? Então, aguardem que vai ter esse vídeo maravilhoso aí. Mas já vou mostrar as cores agora, neste vídeo pra vocês, uma por uma. O primeiro tom é o Orquídea. Bom, vocês já sabem que eu não guardo embalagem, né? Então, já vou jogando fora. O Orquídea. Ele é um tom de lavandinha, bem clarinho. Pediram pra comparar ele com o Mimosa. Só de pegar assim, eu já sei que o Mimosa é bem mais rosado que ele, tá? O próximo tom que eu vou mostrar pra vocês é o Baunilha. Bem clarinho. É como se ele fosse um... Sabe aquele iogurte e salada de frutas? Aquele que a gente compra nas bandejinhas? É essa cor. Então, é o Pêssego. Olha só. Bem delicadinho, né? Eu gostei dessa cor. Achei bem fofinho. O próximo tom é o Flor de Lotus. Que eu acho que já cabe uma comparação com tons tipo Rosa Mosqueta, né? Tem uns tons aí da linha de Color Trend também. Já vai entrar no Comparando Cores. Que é um quadro que eu tenho lá no meu Instagram. Que é o Desejo das Unhas. Se você não conhece, vai lá, me segue, me acompanha. Que lá eu tenho muitas comparações de esmalte. Gente, já tá tudo salvo lá nas guias, tá? A guia é uma aba que quase ninguém fala dela, mas ela é uma aba muito importante porque a gente consegue catalogar os conteúdos, né? Porque só você rolar feed no Instagram, ninguém merece, né? É o Cerejeira. Esse sim tem aquela cor de iogurte de morango, sabe? Iogurte de frutas vermelhas. Bem bonitinho. Pêssego e Cerejeira. Diferente, né? Um mais alaranjado e o outro mais rosado. E agora, o que tava causando um burburinho aí, que é o verde, né? Que a gente fica se perguntando onde que eles lançam esse monte de cor pastel e me lançam um verde metálico. Esse é o Vitória Regia. O que vocês acharam dessa cor? Você usaria esse verde? Olha que, confesso que olhando nas fotos eu gostei pra caramba. Eu tô numa pegada de gostar de cores que antes eu nem usava? Gente, revista de beleza, revista moda e casa, com vários lançamentos aí que vai ter na linha do Mickey, né? Trocaram, repaginaram toda a linha do Mickey. E teve lançamento de perfume, não comprei o lançamento, porque agora eu vou pedir a amostra. Porque eu já tô num nível, gente, de ter tanto perfume, que não compensa pra mim ficar comprando perfume no escuro, sabe? Esse lançamento aqui que vai ser um... Como é que chama? Marca nova, né? Que é a linha Love U. Quando eu falo marca nova, gente, é uma linha de perfume nova, tá? Ele vai ter aquelas notas que todo mundo gosta, um floral, rosado, com frutas, frutinha, framboesa. Olha só! Nectar de framboesa, pimenta rosa, rosê, orquídea vermelha, champanhe rosê, madeira cachemir, maçã do amor e chantilly de amêndoa. Gente, vai ser um perfume muito, muito, muito comercial, perfume pra vender mesmo. Então, e lindo, né? O frasco dele é tipo um coração. Então, se antenem, vejam os lançamentos, vejam se compensa você comprar o lançamento. Eu, sinceramente, eu acho que eu não vou comprar esse lançamento também. Vou pedir a amostra dele, seja o que Deus quiser. Principalmente quando tiver notas doces. Por quê? Quando tá calor, acima de 30 graus, pra mim é impossível usar um perfume doce, sabe? Fica extremamente enjoativo. Então, eu não tenho por que ficar comprando perfumes de notas doces. Ainda mais uma dessas, nota de chantilly, sabe? Tipo, pode ser muito pesado. O novo Far Away Aurora, que é isso que eu vou deixar a foto aqui do lado, ele tem a impressão de ser um perfume mais pesado, sabe? Só pelo jeito que eu senti na revista. Então, eu vou comprar a amostra, sim. Eu quero ter a amostra desse perfume. Mas não vou ficar comprando frasco sem ter certeza que vai ser, assim, paixão arrebatadora. É isso. Pessoal, essa foi a abertura de caixa da campanha 10 de 2022. Muito obrigada por vocês terem assistido. Deixa o like, comenta aqui embaixo que resenha vocês querem ver primeiro, tá? Esmalte, não sei o quê. Comenta aí embaixo, deixa nos comentários se você tá gostando das aberturas de caixa. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.